Se alguém perguntar por mim, diga que eu fui por aí, levando o violão debaixo do braço. Alô galera, eu sou o cantor Beto Lemos, venho convidar você para a primeira marcha da música do movimento Mais Música São Gonçalo, dia 24 do 8, a partir das 16 horas, concentração, Praça Zé Garoto, rumo à Prefeitura de São Gonçalo, conto com todos vocês. Tenho um violão para me acompanhar, Tenho muitos amigos, eu sou popular, Tenho a madrugada como companheira. Sabe por quê? Juntos somos mais fortes, juntos somos mais música. Se liga aí!